Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Você vai ter um gol hoje? Tem que ser, senão... Alguma coisa tenho que fazer Apostei um amor em você Que você vai ter um gol hoje Então vai pagar Obrigado, pessoal Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O respeito que a gente tem que ter com o adversário é isso que a gente fez fazendo os gols indo pra cima dos caras então valeu pela dedicação de todo mundo todo mundo se dedicou mesmo que estava 11 contra 11 a gente via no semblante de cada um então que estava todo mundo concentrado e é isso aí a nossa caminhada não termina aqui mas a gente está vindo um crescente importante dentro da proteção e com certeza a gente vai correr todos os positivos dentro da frente e aí